Quando quiser, só dá o sinal, não, fechá. Pode ir? Um. Senhora, me diga o que não foi legal Dei pra você o que ganhei de outras Isso tudo me parece muito natural Que seja uma descontentação musical As harmonias às vezes são outras E distorce o sentido original por vez Meu sentido não seja o seu Ficou sem sentido eu te dar mais explicação E assim, presumindo você me classificou Melhor fosse esperar ir embora Voltar aqui outra hora E a senhora me ter mais consideração Melhor fosse esperar que a senhora Mande essa raiva se embora E essa história não merece tanta atenção Não, não, não Senhora, me diga o que não foi legal E pra você o que ganhei de outras Isso tudo me parece muito natural Que seja uma descontentação musical As harmonias às vezes são outras E distorce o sentido original por vez Meu sentido não seja o seu Ficou sem sentido eu te dar mais explicação E assim, presumindo você me classificou Melhor fosse eu sair e ir embora Voltar aqui outra hora E a senhora me ter mais consideração Melhor fosse esperar que a senhora Mande essa raiva se embora É que essa história não merece tanta atenção Não, 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 não Se maltrate por desconfiar A vida termina sem hora do recomeçar Não Esquente sua cabeça Se é pra ficar noiando Me esqueça Se é pra ficar noiando Esqueça Se é pra ficar noiando bebendo Bebendo Não É Ah Se Que Não Que 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 Obrigado.